Quando estivermos prontos... Tá pronto, aqui. É isso. É isso. O campeão, Wallace Sousa. Em Manaus, nós temos um fenômeno, um chamado Galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa pra combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. O Canal Livre. Era um programa que era líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô. Wallace começou a ser um herói, assim, visibilidade do público, né? Foi quando ele quis se voltar para a política. Ele foi o antideputado estadual mais votado da história. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Wallace Sousa ia pra televisão falar que estava combatendo a criminalidade. Na verdade, ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram... ...produzidas pra vender o programa. Provocar mortes pra ter audiência. O objetivo não era só audiência. O que fazia um de maiores traficantes da cidade reunido com um deputado? Há ou não há uma campanha sórdida por detrás pra politicamente me anular? É uma pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Oficialmente foragida. Policiais já começaram a atirar! Será só uma verdade.